Cristo, o sumo sacerdote, é a nossa propiciação das homilias de origens presbítero sobre o Levítico. 1. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, deixando o povo, entra no lugar onde está o propiciatório, e sobre o propiciatório, os querubins, onde está a arca da aliança e o altar do incenso, lugar onde a ninguém, exceto ao pontífice, é permitido entrar. 2. Se considero, portanto, como o meu verdadeiro pontífice, o Senhor Jesus Cristo, feito homem, estava o ano todo com o povo, aquele ano do qual ele mesmo disse, 3. O Senhor me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da remissão. 4. Observai que uma única vez nesse ano, no dia da expiação, ele entra no Santo dos Santos, isto é, depois de cumprir sua missão, penetra nos céus e permanece diante do Pai, para torná-lo propício ao gênero humano e interceder por todos que nele creem. 5. Conhecendo essa sua propiciação, pela qual torna o Pai propício aos homens, diz o apóstolo João, Digo estas coisas, filhinhos, para que não pequemos, mas se pecarmos, temos por advogado junto ao Pai, a Jesus Cristo, o justo, e ele próprio é a vítima de propiciação pelos nossos pecados. Paulo lembra igualmente essa propiciação ao dizer de Cristo, Deus o apresentou como instrumento de propiciação pelo seu próprio sangue, mediante a fé. Por isso, o dia da expiação permanecerá para nós até o mundo chegar ao fim. Diz a palavra divina, Deitará um incenso no fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso envolverá o propiciatório que está sobre a arca, e ele não morrerá. Tomará, então, o sangue do novilho, e aspergirá com o dedo propiciatório no lado do oriente. Ensinou, assim, um modo de celebrar o rito de propiciação que os antigos ofereciam a Deus pelos homens. Tu, porém, que vieste a Cristo, o verdadeiro pontífice, que com seu sangue fez que Deus te fosse propício e te reconciliou com o Pai, não te prendas ao sangue da carne. Procura, antes, conhecer o sangue do verbo, e ouve ele próprio dizer-te, Este é o meu sangue, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. Não julgues que não há sentido no fato de ter sido aspergido no lado do oriente. A propiciação veio a ti do oriente. É dali o homem, cujo nome é oriente, que se tornou mediador entre Deus e os homens. Por esse motivo, portanto, és convidado a dirigir sempre teu olhar para o oriente, onde se levanta para ti o sol da justiça, onde sempre nasce para ti a luz, a fim de jamais andares nas trevas. Nem aquele último dia te surpreender nas trevas, a fim de que a noite e a escuridão da ignorância não te cheguem sorrateiramente, mas vivas sempre na luz do conhecimento. Tenha sempre o dia claro da fé, e alcance sempre a luz da caridade e da paz. A CIDADE NO BRASIL Amém.